Foi no baile de favela que eu vi ela jogando rabeto-sampuá Foi no baile do Mandela que eu vi ela jogar devagar pra todo Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catuca, dão, dão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão, pressão Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catuca, dão, dão, dão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar, 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 botar Com pressão, dão, bota a mão no chão, 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 empinei esse rabetão Dão, dão, tá gostosão, sarra na peça de montão Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catuca, dão, dão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, 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 empinei esse rabetão Dão, dão, tá gostosão, sarra na peça de montão Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catuca, dão, 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 catuca, dão,